Consoante a versão, o Renault Talisman dispõe de uma chave de telecomando ou do cartão Renault. Quando o cartão Renault está na sua posse, o Renault Talisman ativa-se e as luzes acendem-se para lhe dar as boas-vindas. A função de iluminação à distância. Facilita a localização do veículo à distância num parque de estacionamento. A função de o cartão Renault Talisman ativa-se e as luzes acendem-se e as luzes acendem-se e as luzes acendem-se e as luzes acendem-se e as luzes acendem-se.